Difusora Jovem Pansati No último final de semana, vândalos destruíram alegorias que seriam usadas pelas escolas de samba de Jundiaí no Carnaval de 2015. Nós vamos entrevistar agora o presidente da Liga Jundiaíense de Escolas de Samba, Lijunes, William Paixão. William, onde aconteceu esse vandalismo? Bom, o ato de vandalismo aconteceu lá no nosso galpão, no barracão das escolas de samba, que fica localizado no Complexo Fepasa. Nós demos conta desses atos aí no sábado à noite. O meu vice-presidente, o Pedro Maciel, esteve presente na festa de comemoração do aniversário da arco-íris, aniversário e comemoração do título. E nós temos o hábito de sempre que estamos ali próximo ao complexo ou passando por lá, até por conta do material que temos estocado lá, a gente tem o hábito de passar a dar uma olhada. Foi o que ele fez e, para sua surpresa, ele se deparou com uma série de alegorias e materiais que haviam sido adquiridas nesse Carnaval agora de 2014 em São Paulo, que foram mexidas, descascadas e estavam todas apenas na estrutura, no ferro e já preparadas ali como se alguém tivesse colocado para que fosse carregado. Ele imediatamente entrou em contato comigo, entrou em contato com alguns presentes das escolas e nós fomos para lá para ver igual o que tinha acontecido e, para uma surpresa, realmente foi isso que aconteceu. Muitas das alegorias que foram adquiridas esse ano já estavam manuseadas e descascadas e outras que foram utilizadas no Carnaval de 2014 por escolas nossas também haviam sido manipuladas, inclusive alegorias que já haviam sido negociadas com outras cidades do interior. E as alegorias, elas pertenciam a quais escolas? É, inicialmente que as alegorias que vieram para o Carnaval de 2015 pertenciam às escolas de samba União do Povo, que retorna em 2015 com o seu Carnaval, e a Leões da Hortolândia, ambas que adquiriram materiais na Dragões da Real em São Paulo. E esses materiais foram manipulados. O prejuízo maior ficou por conta da União do Povo, que teve 100% do seu material vandalizado, depredado, e a Leões algumas festas. O prejuízo maior da Leões da Hortolândia foram as festas que foram utilizadas neste Carnaval, aqui em 2014, porém que haviam sido negociadas com a cidade de Sorocaba. Uma escola de Sorocaba havia adquirido as festas, não tinha vindo buscar ainda, e perderam cerca de 70% dessas festas que haviam sido negociadas. E foi possível calcular em quanto foi o prejuízo? Olha, nós fizemos um levantamento prévio ali no barracão mesmo, e a gente calcula algo aproximadamente de 30 mil reais de prejuízo, contabilizando o que foi adquirido e o que vai deixar de ser negociado. O que já foi adquirido vai ter que ser pago. Existe uma negociação, um convênio bom entre as escolas de onde há e as escolas de samba de São Paulo, então normalmente nós adquirimos as festas e pagamos quando sai a verba. Essas festas terão que ser liquidadas, pagas de qualquer forma. Agora, as que seriam negociadas, nós não receberemos. Então, nós totalizamos aí aproximadamente 30 mil reais de prejuízo para as duas agremiações. Entrevistamos o presidente da Ligunes, William Paixão. No último final de semana, vândalos destruíram alegorias que seriam usadas pelas escolas de samba de Jundiaí no Carnaval 2015. Difusora Jovem Pansati